O que é o amor? De Melissa Mecenas Oshiro. O que é o amor, se não o próprio coração que bate irremediavelmente, no mesmo toque? Não há novidade, nem espera, se não a morte. É sequência, é batida e sempre a mesma. Ritmo, entonação, o que vem colado ao corpo, submerso, sem paixão. Não fala, se não, o que já se sabe. Não cala, se não, o que não se quer saber. Ele é vida e dele fugimos para viver. O amor é você que sempre está comigo. Haja o que houver, onde eu esteja, mudando o caminho de onde você estiver. O amor é você que já não me traz novidade, que é como o coração, pura continuidade. Mas é você que me faz viver. Mas é você que me faz exceder. Por você, meus olhos choram, felizes ou infelizes. E aconselha-me, e perdoa os meus deslizes. Meu amor é você, que tal como meu peito pulsante, jamais me abandona. E me acompanha, incondicionalmente, para a derrota dos cálculos de sua mente. Não, eu não o mereço. Não, eu não lhe pertenço. Mas é apenas em você quem, enfim, eu me venço. Eu sou melhor assim, e não me importa mais qual será o meu fim. Porque o meio do qual me tomo vale por toda a história. Dão-lhe nome de fé, de coragem, de esperança, de felicidade. E a única verdade trago dentro de mim. E você caminha sobre ela, e não se mistura. Mas, como não se compreende a luz, se não através de seus iluminados. Você espelha o amor que tenho na alma. Vamos nos separar cedo ou tarde. Ou talvez, meu amor, já estejamos apartados. Mas, que importa, há algo à sua volta, e ao meu redor que me conforta. É esse sentimento, profundo, imenso. Não acredite nas minhas palavras. Olhe nos meus olhos. Se não puder, feche os seus. E sinta o vento. Sou eu que te acaricio o rosto. Se não houver nem mesmo brisa. Sinta o calor do sol. Sou eu que te abraço. Se o dia estiver nublado, ouça o canto dos pássaros. Sou eu que te digo o quanto você é especial. Mas, se nada disso houver, ouça o silêncio. É a paz que lhe traz um amor de verdade. Mas, se o barulho da cidade lhe perturbar por um instante, creia que toda imperfeição e toda falta é o que está em nossa negativa de amar. Se eu construir um castelo para você, se eu lhe trouxer flores, ou seu nome escrito numa grande faixa. Não acredite. O amor é silencioso. Pode aparecer desastroso, porque é sincero e espontâneo. Mas verdades não se põem em tinta. Nem com sangue. Nem com ouro. A verdade flui de nossos corpos, quando apertamos os olhos. A verdade flui de nossas almas, quando aprofundamos a respiração. A verdade não tem pausa, nem revelação. Ela é apenas a íris de um olhar cego. Sabe que está ali a luz e a sombra. Sabe que a felicidade e sua antagonista andam juntas. Eu escolho você que se põe diante do meu sol e sombreia meus passos. Ora é alegria, ora a dor demasiada. Mas é assim que eu aprendo mais de mim. Faz-me iniciar e ver como seria triste ver o fim, se não o tivesse conhecido. A fé vem do amor, como a coragem e a felicidade. A realidade é apenas o espaço de que necessita. Mas cremos que é o amor que precisa do real. O amor não é vida, nem morte. São as voltas de um rosto que ninguém vê. São as portas de um gosto que se esconde. Por vezes se põem tão perto. Em outras, tão longe. É como lançar uma perna para muito distante da outra. Então, eu não sei o que está errado. Ou de tão certo que ainda me sinto insatisfeito. Se tudo está do meu jeito, feito. Não falta você nem coisa. São as coisas que não me trazem você. Ter alguém não significa estar com alguém. Ter amor não significa amar. E eu sei que o amor é paz. Que a paixão dele se faz. Mas é falso, é tormento, é atriz. E passa por nossos corpos. E não nos deixa loucos por um triz. Quando eu não sei mais o que fazer, nem no que crer. Isso não é culpa sua. Porque o coração não abandona o peito. Talvez seja eu que tenha me ido. E deixado para trás é incondicional a pulsação do amor. Amor é amar. Fora isso, é apenas egoísmo, choro e decomposição. Que como o corpo faz-se e desfaça tão rapidamente. Tal a picante e amarga paixão. O amor é paz e é o descanso dos olhos e da alma. E também frenese, crescimento. Como o rio que se junta ao mar. E a pele. E a pele. E as mesmas. Obrigado.